É, eu hoje estava aqui pensando sobre uma coisa que eu estava muito ansioso em receber. Hoje de manhã, vindo para o trabalho, eu estava pensando nisso. E quando eu chego aqui, recebo a visita do Correio. E com essa visita, vem dentro do envelopinho aqui, assim, essa coisa que eu tanto estava almejando. E eu por ser ansioso demais, eu ficava assim contando os dias, quando é que vai chegar, quando é que vai chegar, quando é que vai chegar. E esse presentinho triplo, na realidade, são três coisas que eu estava querendo muito. Um livro do meu grande amigo João Bosco Tavares. Um outro livro, uma biografia, inquietude, que é uma coisa que eu tenho muito, a história de um João. E o seu DVD, o Luau Acústico, que eu tenho certeza que eu vou me maravilhar e vou me inspirar muito. Tanto nas músicas, quanto na leitura. Eu já acompanho o João há um bom tempo, e eu gosto muito do que ele escreve. O João é um músico, é um poeta, é um psicólogo. E ele sempre, com seus vídeos, lá no seu canal, lá no YouTube, e por vezes, mensagens que ele manda no Zap. Nós dois fazemos parte de um grupo de poesia, e ele sempre deixa lá algumas mensagens muito interessantes, como postagem também de suas músicas. E eu estava aqui aguardando, eu ainda não li, eu estou gravando esse vídeo aqui, mas ainda não li, recebi agora, como eu te falei. Mas eu estou te dizendo, eu estou gravando isso para te dizer, que eu tenho certeza que, por conhecer a obra do João, A minha nota é mil, é mil. A voz, a música, a poesia e a literatura do nosso João Bosco Tavares de Lima, é uma coisa que realmente merece eco. E o grande eco do artista, é muito mais do que o seu trabalho. é o seu leitor, é o seu ouvinte. Porque acho que o grande artista não é aquele que é divulgado pela mídia, não. O grande artista é aquele que, no boca a boca, consegue o seu grande reconhecimento. E o João Bosco é esse tipo de artista. Com certeza, ele já tem o seu reconhecimento. Eu vejo isso nas reações de muitas outras pessoas, seja no Facebook, seja no Zap. e esse é um artista que, muitas das vezes, debatido lá nesse grupo que eu falei que a gente faz parte, o João é um artista, entre todos os outros que existem lá, que o seu trabalho vai me sensibilizar mais ainda com essas três novas ferramentas que eu tenho em mãos aqui. E esse vídeo é um agradecimento por ter esse grande artista, por ter esse grande artista, assim, tão presente na minha vida. Eu não o conheço pessoalmente, mas ele é um grande artista, mas ele é um grande artista, de palmas para ele. Tenho certeza, como eu disse antes, logo no início, que eu vou ser bastante influenciado e vou buscar aqui outras inspirações em tudo aquilo que eu já faço. Então, como eu disse, eu não o conheço, mas através de sua obra é como se eu o conhecesse. E, independente da distância, todas essas ferramentas aqui, a música, a poesia, a literatura no geral e essas ferramentas que tantas redes sociais nos oferecem, ajudou, ajudaram a construir esse laço que a gente chama de amizade. Eu agradeço por isso, João. Está aqui, chegou. Obrigadão. Grande abraço a todos.